A Júlia florista, poema e fadista de nossa tradição Foi nesta lição a figura de crua da nossa canção A figura de ensaio e o som da vida do povo de Deus Vem dia a flor, as mãos dos seus amores, jamais os vindo A Júlia florista, poema e fadista de nossa vida do povo de Deus A Júlia florista, poema e fadista de nossa vida do povo de Deus A Júlia florista, poema e fadista de nossa vida do povo de Deus A Júlia florista, poema e fadista de nossa vida do povo de Deus Vem dia a todos os seus amores, cobertura e fadista de nossa vida do povo de Deus O tempo é bom, na nossa glória, o tempo é bom, na nossa glória, o tempo é bom, O tempo é bom, na nossa glória, 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 o tempo é bailistas boérias e fazistas da nossa Lisboa.